Em primeiro lugar, quero dizer que sinto um prazer enorme de termos chegado ao fim, está praticamente concluído este programa, o programa desta edição de 2022, sendo que esta edição, tal como nos anteriores, para mim parece-me sempre a melhor de todas, que é um bocado estranho, mas aquilo que me parece, sinceramente, quando chegámos ao fim da construção desse programa que vamos ter, parece-me tanto em termos de quantidade de sessões e de atividades que estamos a propor, como na qualidade e na variedade, este ano temos mais variedade ainda do que aquilo que tivemos em anos anteriores, temos a tecnologia, temos a inclusão, temos o cinema, que são três áreas que nos anos anteriores também às vezes havia, mas era passado mais outra época, agora fazem parte constituinte deste programa, e do lado dos parceiros, é também justo anotar que cada vez há mais propostas que nos chegam, cada vez parece que há um interesse maior em participarem neste Ciudadal Fólio, e portanto tem sido relativamente fácil, nós arranjámos um programa diverso, com qualidade e com a quantidade suficiente, às vezes até mais que suficiente, porque há atividades que são sobrepostas nos horários, mas isso também se deve a esta proatividade desses nossos parceiros, que temos tido o prazer de ter ao longo dos anos, e cada vez com mais atividade, cada vez com melhores propostas que nos chegam. A Fundação Inatel, que tem tido historicamente, fazemos 87 anos, vimos da velha FNAT, eu diríamos do velho nacionalismo fascista até, digamos, a estas interpretações dos diálogos intercultureis, ou seja, desta visão que a partilha entre culturas no mundo é a única forma de combater o nacionalismo e a xenofobia, portanto a língua é uma coisa que a Fundação Inatel, nesse papel de defender a Portugalidade, não se pode alhear, e o Fólio é uma grande festa e um grande festival da língua portuguesa. E portanto nós participamos quer por isto, e participamos associando sobretudo, num projeto que pode ser chamado da Folia, em que nós juntamos à língua aqueles que cantam a língua portuguesa e juntam a música e a palavra nessa manifestação. Estamos aqui porque ajudamos, digamos, vocês nos ajudam ao estar aqui presentes a promover esta nossa missão, que é uma missão fundamental. Neste momento a educação no Fólio também vai mais às escolas, foi este o nosso propósito. Nós queremos trazer as escolas ao Fólio, tentamos dentro de várias rúbricas, desde workshops, a tertúlia, as exposições, tentar encontrar aqui um ponto de encontro na vila, mas também desta vez temos uma programação muito diferente da programação anterior, e queremos que o Fólio vá precisamente à escola, com autores, com escritores, com workshops, com seminários. É esta a nossa intenção e a nossa forte aposta. Vamos ter um dia inclusivo, é o dia 13, neste dia vamos ter um seminário, vamos ter também nesse seminário língua gestual, a fazer este acompanhamento, vamos lançar um livro multiformato, temos um flyer do próprio festival, que já aconteceu na última edição, mas que vai estar mais aprofundado. O que queremos é que a literatura acessível se cruze com a literatura do nosso dia, que passa a ser algo normal na nossa sociedade, possamos refletir e verificar que a literatura é para todos. E este é, sem dúvida, o nosso foco neste festival literário. Vamos para a sétima edição do Fólio, parece que foi ontem que começou a primeira edição, em 2015. Como dizia José Pinho há pouco, tem sido, ano após ano, conseguido aqui uma dinâmica, uma qualidade que é também, de resto, algo que distingue óbitos naquilo que faz, naquilo que representa em termos de projetos. A qualidade, a sustentabilidade, a inovação e a criatividade serão sempre os quatro pilares principais daquilo que nos move, daquilo que nos orienta para o futuro. A importância de um evento como o Fólio, além fronteiras, do ponto de vista internacional. A vereadora Ana Margarida Reis e o vereador Telmofeld tiveram a oportunidade de estar há muito pouco tempo no Festival Literário de Gramado, no Brasil, e o nosso evento é, de facto, reconhecidíssimo e temos tido cada vez, ainda há pouco partilhava isto com José Pinho. Imagino que numa primeira edição de um Fólio foi praticamente necessário andar a pescar à linha bons autores, bons ilustradores, na possibilidade sempre de ter também cá prémios Nobel. Nós, neste momento, estamos com um nível que nos permite, de alguma forma, quase que selecionar aquelas pessoas que nós queremos. É difícil, muitas das vezes, ter cá um prémio Nobel. Ter dois é, de facto, algo extraordinário e já tem saído muito na comunicação social, quer a polaca Olga, com um prémio mais recente em 2018, quer o Olso Inca de 1986, que estará cá no dia 15, é, de facto, notável a vontade, a disponibilidade também destes Nobel de poderem abrilhantar também este evento literário. O poder da palavra é, naturalmente, algo que será muito importante pela pedagogia, pela partilha de conhecimento, ao fim e ao cabo, por aquilo que pode representar todo este evento.